Neninha, pega aquele boné azul e vermelho ali pra mim. Eita, que a gente vai ter mudança de Vigaurina ao vivo aqui. Tá pendurado na entrada aqui, tá aí no hall, na chapelearia. Perfeito, Jorê. Enquanto a gente vai falando de torcida, a gente pode pular até pra torcida do Nunes ontem no discurso de vitória dele, já anunciando ali Tarcísio como um nome pro futuro. E a gente entra até nessa discussão do Bolsonaro, né? Porque aqui foi a vitória do candidato dele, mas nessa lógica toda que a gente acompanhou durante a campanha de um apoio envergonhado, ele acabou nem sendo citado diretamente no discurso de vitória de Nunes por aqui. Queria a sua análise dessa fala dele. Então, chamando Tarcísio de o grande líder, já falando do futuro do governador, não citando Bolsonaro. E ele, hoje cedo, inclusive em entrevista, dizendo que deve ter sido a última eleição dele, que ele tá satisfeito com essa vitória já aqui de 2024, Jorê. Como que você analisa essas falas do prefeito? Eu começo pelo fim. Quando o político fala que pode ser a última eleição, enfim, eu nunca confio. Agora, por outro lado, se a gente pensar quem era o Nunes e quem ele é, de fato ele tá muito além das suas sandálias, né? Ele tá muito além daquilo que certamente ele sonhou pra si mesmo. Então, talvez, porque ele não teria condições de disputar... Ele pode disputar, sei lá, ambicionar um cargo legislativo, mudar sua vida, virar deputado federal, né? Mas acho que não. Então, pode até ser, né? Considerando que ele não pode se reeleger prefeito, pode até ser. Agora, o agradecimento ao Tarcísio é óbvio, né? Foi o Tarcísio que segurou, né? O Bolsonaro o abandonou. Eu diria, nem aderiu, né? Nem chegou a aderir. Que é uma das irracionalidades do Bolsonaro. Acontece que a irracionalidade do Bolsonaro é muito admirada pelo seu público. Tem um paradoxo aí, né? Ele precisa ser irracional, ele precisa fazer coisas loucas, né? Pra que o seu público o adote. E ele faz. Se você me perguntar, mas qual a sua hipótese pra ele não ter aderido à candidatura do prefeito aqui em São Paulo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho noção. Hã? Não sei porque ele fez isso. Olha só! Meu Deus do céu! Que honra, tio Rei! Dá até pra soltar um bora, Bahia minha. O resto não dá pra soltar aqui no ao vivo. Mas que chique, tio Rei. Essa vai, vou dedicar aqui pro meu pai, Gildasio. Que já não me leva, porque ele disse que eu sou muito pé frio. Ele não me leva mais pra espada, não. Então, se você me perguntar por que é que ele fez isso, eu não sei. Eu não tenho ideia. O mais provável era que o Nunes ganhasse. Olha o tamanho da aliança que ele fez. Toda a base do governo Lula está com ele. Quase. Exceção feita à esquerda. Olha o tamanho disso. E aí apareceu o Marçal. Ele se encantou com o Marçal. Aí o Marçal começou... Aí ele ficou com medo do Marçal. A forma dele ter medo do Marçal foi ele tentar trair o Marçal. Né? É... E fez o que fez. Aí, claro, o resto é o Nunes elogiar o Tarcísio. Só que quando ele faz isso, é claro que ele está dizendo o seguinte. Você é... Aliás, ele já tinha chamado o Tarcísio de capitão. E o Tarcísio, de fato, é capitão do Exército. Né? Reformado, mas é. Né? Só que o capitão na política, quem tinha esse nome na política, não era o Tarcísio. Esse... Essa patente na política sempre pertenceu ao Bolsonaro. Né? Foi ele que lançou, que entrou com essa palhaçada de capitão. É... Então, é isso. Estamos aqui. Esse é o nosso homem. É ele que pode nos conduzir. A questão é saber, é ele que pode nos, eles, conduzir? O Tarcísio quer... O Tarcísio quer essa função desde já? Ah, Reinaldo, mas depois dessa eleição que a gente viu, até no Nordeste... Até no Nordeste o quê? Até no Nordeste o quê? A situação no Nordeste... Salvador... O PT não governou Salvador Recife, tem o João Campos. Agora, Fortaleza tem o Sarto. O Lula ganhou eleição no Nordeste, em todos os estados do Nordeste, e a situação nas prefeituras já não era uma situação confortável. a ser absolutamente confortável, não era. Então... Não aconteceu nada desse ponto de vista. Aconteceu que a direita, a centro-direita, centrão, sei lá o quê, continuam a comandar o Brasil. E boa parte do que dá errado se deve a isso, inclusive. É o que temos para hoje. Não é fazer o quê? A análise foi muito puxada ali pela linha de que o PT ficou, acho que, em nono lugar na lista, no ranking dos partidos. E aí os destaques de vitórias progressistas como um todo. O que a gente teve aqui foi justamente o que você levantou, do João lá em Recife, também do Davi Almeida, do Avante em Manaus, e do Evandro Leitão, Fortaleza, candidato que teve a Marion do lado dele. Por lá, né, Tio Rei? Acho que é esse cenário... Então, mas mesmo o Davi Almeida em Manaus, ele vence um bolsonarista, mas ele mesmo não é um progressista. Ele é, acho que, do Avante. É, exato, exato. Apontam aqui que é um progressista. É, é do Avante. Então, assim, não tem. Já era muito difícil. Já era muito difícil e mesmo assim aconteceu. Agora, sim, não foi uma vitória espetacular. O Lula venceu por 1,8, né? De diferença. Foi uma vitória apertada. Mas lutava contra o incumbente, né? Como se diz, sempre é muito difícil. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a perder a reeleição desde que a reeleição existe. Provavelmente não fosse o Lula, talvez não tivesse perdido. Acho até muito provável que não. Agora, quem está com um pepino aí é a direita. Tem que sair do... E agora? Vai fazer o quê? Eu acho que a tarefa... Eu acho que o que o Tarcísio vai fazer agora é tirar o pé do acelerador um pouco. porque se ele quiser alguma paz, ele vai ter que convencer Bolsonaro de que ele não está tramando contra Bolsonaro, paranoico como é Bolsonaro. A menos que o Bolsonaro tente comprometer o Tarcísio com a anistia. Se o Tarcísio se compromete com a anistia, ele cria dificuldades para construir a sua candidatura, porque a sua candidatura tem que avançar para o centro também. E fica difícil avançar para o centro porque ele não é centrista. Ele não é centrista. O Tarcísio não finge ser um cara de direita, eventualmente de extrema direita. Ele é. As suas ações evidenciam isso. No sonho do Kassab, ele é centro-direita, quase um centrista. É o sonho do Kassab. Mas só que o Tarcísio precisa ir muito para a esquerda, relativamente ao ponto em que está, o raciocínio aqui é físico, para que ele consiga chegar perto do centro. Porque é o governador que, quando confrontado com um massacre na Baixada Santista sob o pretexto de combater o PCC, diz um não-tô-nem-aí. Que, do ponto de vista administrativo, de escolhas, o que deixou muita gente encantada, a mim não, resolveu vender o controle da Sabesp da forma como fez. eu considero a privatização mais esquisita da história do Brasil. Foi só para dizer assim, eu sou privatista, então vou lá e passo nos cobres da Sabesp. se preciso vendo abaixo do que o valor das ações. E que ontem cometeu um crime eleitoral muito grave, demonstrando que também ele não tem receio de, se preciso, criar crise institucional. isso é muito, isso é a parte mais séria do que ele fez ontem. Porque o que ele fez ontem vai ter agora uma ação de investigação da justiça eleitoral, né? O que ele fez ontem está a cassação de mandato. Sim. Até resumindo para o pessoal aqui, basicamente, então, ontem ali no auge, logo depois de votar, no auge do horário de votação, o governador Tarcísio de Freitas durante uma coletiva falou que o PCC, que teriam interceptado bilhetes ali, no caso, recados do PCC orientando voto em Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Aí ontem à noite o PSOL já protocolou uma notícia crime no TSE contra Tarcísio de Freitas. Também pediram ali a inelegibilidade tanto dele quanto do Nunes. E a gente teve essa série de repercussões na justiça eleitoral e movimentou completamente a cobertura aqui no começo. E a ação de investigação judicial eleitoral dá cassação de mandato e dá ineligibilidade. E o crime aconteceu. É inequível. Abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Os impróprios dos meios de comunicação. Pior, criou uma circunstância que arrastou para a lama a imprensa junto com ele. Olha, temos certas informações sobre certos candidatos e certas facções certos, 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 aí resta perguntar mas quem? E a pergunta foi feita. Aí ele diz, Boulos, e que você saiba isso não existe. Agora, ainda que existisse, o que o Boulos tem com isso? Ainda que existisse. Mas, não, veja, eu, notem que eu entro muito pouco nisso, mas agora eu tenho de entrar. Por que que o PCC iria querer mudar a prefeitura? Por um acaso o PCC está sendo mal sucedido na gestão do Nunes? É uma pergunta muito agressiva essa que eu faço? Quem é que tinha contrato celebrado com a prefeitura? Duas empresas que sofreram intervenção, por exemplo, da empresa de ônibus usada, segundo o Ministério Público, para lavar dinheiro do PCC. Até hoje, eu não sei o que é que o Nunes foi fazer. No dia seguinte à intervenção na Upbus, ele foi lá cantar as glórias da empresa. Está no meu texto, botei o vídeo comentando no texto que eu escrevi hoje no UOL. Até hoje, eu não sei o que ele foi fazer lá. Por que que ele foi lá? Por que que ele foi numa empresa administrada pelo PCC, segundo o constro, que lavava o dinheiro do PCC, foi lá para elogiar e cantar as glórias da empresa? Considerando que o PCC é muito mais esperto do que quem persegue o PCC, até agora tem sido, se o PCC realmente lançou um salve, sabia que o salve seria interceptado. logo por uma questão lógica elementar, onde está, se é que havia voto em Boulos, vale por um voto em Tarcísio. Voto em Tarcísio. Entende? Ah, foi Tarcísio? Nunes, Nunes. É, não, Nunes. Hoje, inclusive, foi um momento, estava ouvindo uma entrevista mais cedo do prefeito para o pessoal da CBN, foi justamente o momento da entrevista que ele ficou até um pouco nervoso, os jornalistas questionando sobre essa fala do Tarcísio e ele reforçando muito ali que o Tarcísio estava só respondendo o questionamento da imprensa e aí foi desviando do assunto. O segundo jornalista rematou a pergunta sobre isso. Ele falou, agora vocês estão defendendo, então, que não se responda das perguntas da imprensa? Ele só tocou nesse assunto porque o colega de vocês perguntou, porque foi tema da reportagem do Metrópolis e ficou, mostrou uma certa irritação nesse sentido. Além de tudo, eu disse, quis arrastar a imprensa junto na lama com ele. Porque, ainda que fosse assim, cabe ao governador, cabe àquele que comanda a segunda maior força militar do Brasil, só perde para o exército? a PM é maior do que a Marinha Aeronáutica? Em nome de homens? Em efetivo? Cabe àquele que tem responsabilidade institucional dizer, não estou informado, não sei. O que ele fez foi crime eleitoral. Ele está obrigando, e a justiça eleitoral não vai aplicar a punição que deveria aplicar. Isso é muito grave, que a justiça eleitoral não vai fazer. Quando um governante força a instituição a não aplicar a lei, ele é um mau governante, porque, se estiver na presidência, ele vai fazer a mesma coisa. há exemplo do que fez Bolsonaro, que sempre estava esticando a corda das instituições. Isso é esticar a corda das instituições, e até agora não veio ao público nem se desculpar, nem dizer que errou. Fica plantando notinha em jornal dizendo que errou. a sua equipe de comunicação. Porque o TSE, naturalmente, não vai tomar a decisão mais drástica, que seria criar uma confusão, não sei o que, vai se dar um, vai se dar nó no verbo para fazer de conta que não aconteceu o que aconteceu. E o crime vai passar impune. isso é muito sério. É claro que o Nunes fica nervoso com os jornalistas. Imagina, jornalismo bom é jornalismo a favor só. Como agora, oh, Tarcísio, Tarcísio, grande homem, Tarcísio, não sei o que. Não, e eu não estou dizendo que isso mudou o resultado da eleição. O Boulos não perdeu em razão dessa fala. Não interessa aí. O crime eleitoral, ele não se consuma apenas se ele produzir um determinado efeito, porque você não tem nem como mensurar esse efeito. Tanto é que o Pablo Marçal pode vir a se tornar inelegível tendo sido derrotado que o crime foi cometido. é evidente que esse crime que o Tarcísio cometeu é muito mais grave que o crime cometido pelo Pablo Marçal. É um crime eleitoral também, mas ele tem um viés muito personalizado, é pessoal. Eu disse isso ontem, já de cara, escrevi isso ontem, na figura do Guilherme, etc. Mas Pablo Marçal não é autoridade. O governador é. É muito grave o que ele fez. E se está tentando minimizar, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, assim como muitos minimizaram o que o Bolsonaro fazia para as instituições, dizendo, não, isso daí não é nada, isso daí é assim mesmo, não acontece. E nós fomos de degeneração em degeneração, chegamos onde chegamos. Então, isso é muito grave. E é preciso que se tenha clareza dessa gravidade. Aí diz, Tarcísio, ah, o bolsonarista moderado. É moderado? Isso é moderação? Numa eleição que ele dava como certa, que ele dava como, enfim, favas contadas, que as pesquisas apontavam uma vantagem considerável do Nunes, não havia, o que ele? Ficou com medo ali na hora, quem sabe, tentou ganhar uma margem de segurança, ou fez isso apenas por questão ideológica mesmo, porque, afinal de contas, bolsonarista que é, ele tem de desrespeitar o adversário. fazer de conta que o adversário é inimigo. Não tratar como alguém com quem ele disputa a eleição. Deixando de lado as suas funções legais, suas funções institucionais. muito graves. agora é isso. E a justiça eleitoral não vai punir. A questão do cuidado com a... vai, 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 não vamos... Diga. Não, não, ia fazer justamente a puxar, né, por esse ponto para a gente encerrar e fazer um último comentário aqui sobre outro ponto, Tio Rei, mas é isso, né, e aí a importância, no caso, de se trazer as análises sobre isso e de manter em pauta de certa forma para não cair no esquecimento como você estava levantando aqui. Isso, não pode mesmo. Sim, sim, eu ia te pedir uma análise rápida aqui justamente sobre o ponto da esquerda, Tio Rei, a gente estava falando aqui sobre as vitórias e derrotas, você pontuando no caso de cidades do ponto do Nordeste, de que não se perdeu diretamente, mas falando de uma revisão da esquerda como um todo, que aí sim é um ponto de análise importante que está sendo feito, a gente trouxe então essa questão do PT ali no caso como nono na lista das vitórias por aqui, mas a reflexão filosófica até sobre a coisa, a gente estava ouvindo aqui mais cedo o filósofo Vladimir Safatle falando sobre esse ponto, ele dizendo justamente de que a campanha de Boulos para a prefeitura foi completamente equivocada e que os desafios para a esquerda agora devem passar por uma ênfase nas pautas do campo, ontem a gente viu no discurso de Guilherme Boulos depois do resultado das eleições aqui, ele falando que não ia ter um discurso de derrotado, de que na verdade o resultado recuperou a dignidade da esquerda como um todo, queria uma leitura sua sobre esse ponto de vista também para a gente fechar aqui. Eu não, certamente, eu conheço o pensamento do professor Safatle e certamente a gente diverge no diagnóstico, na problemática e na solucionática. eu não gostei da expressão recuperou a dignidade porque eu não acho que a esquerda tivesse perdido a dignidade. O que não se perdeu não se recupera. Eu acho que a esquerda precisa, sem dúvida nenhuma, eu creio, eu não vi a entrevista do Safatle, mas eu creio que ele acha que a esquerda tem que ser mais esquerda, tem que recuperar algumas pautas históricas da esquerda e que à medida que a esquerda foi cedendo, digamos, a um padrão de análise mais liberal ou neoliberal, então ela perdeu razão de ser. Não é o meu ponto de vista. O que eu acho, sim, é que a esquerda precisa entender melhor esse novo mundo do trabalho e quando eu digo entender melhor esse novo mundo do trabalho, não quer dizer aplaudir pura e simplesmente a absoluta desregulação do mercado de trabalho, aplaudir esses que estão sem pagar a previdência e que, portanto, vão ficar absolutamente desassistidos, é preciso se aproximar dessas pessoas até com uma visão didática, pedagógica sobre o que está em curso, quais serão as consequências, entendendo, no entanto, que aquela militância de um perfil sindical e de um perfil de solidariedade classista que o PT já teve e que foi importante na sua construção e que foi importante para o Brasil, isso se perdeu, isso não existe mais, não, eu não acho que a solução da esquerda então é ser e mais para, ainda mais para a esquerda com viés da extrema esquerda, não acho que isso seja a resposta, aliás, nunca foi a resposta e eu sei que o nosso tempo estourou praticamente e a prova de que nunca foi a resposta é que o Lula passou a ganhar a eleição justamente quando passou a dialogar com o centro para a senhora direita e não foi uma vitória qualquer, insisto, voltamos ao ponto do começo, venceu 5 de 9 eleições poderiam ser 6, é isso aí.